Segura! Segura! Vamos lá pra frente e manda segurar, vamos lá pra frente e manda segurar Venha! 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 Vai virar desportivo, evento oficial! Vem nos carros! Vem nos carros mais esportes! Vem nos carros mais bicicletas! Vem nos carros mais esportes! Vem nos carros mais esportes! No carros! Vem nos carros! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL